Bem, sete minutos. Aí está muito bem. Eu vou apresentar a LAC 2025, a adoção de propostas de políticas para discussão no fórum público, lista de discussão e chamada o consenso como documento de trabalho. Isso realmente foi como um placeholder do documento de trabalho, pode ser uma proposta prévia. Essa realmente é a primeira atiração dessa ideia. O resumo é que basicamente propomos um processo onde para que uma proposta de política seja formalmente discutida na lista, depois apresentada no fórum e posteriormente chamada ao consenso, primeiro deve ser aceitada para a discussão pela comunidade e isso pode ser sendo adotado como um documento de trabalho, uma proposta formal ou de alguma outra maneira. Por quê? Por que queremos fazer isso? Por que essa proposta? Atualmente, qualquer pessoa pode encaminhar propostas de política, essa discussão na lista e no fórum público. Isso é muito aberto e isso é muito positivo, mas também faz que o processo seja suscetível a receber políticas pouco relevantes ou a receber mudanças que não são muito importantes. Isso fez com que a atenção para discutir temas relevantes possa ser desviada para discussões que são menos relevantes. Atualmente, não há um mecanismo que possa ser medido, que possa medir quais são propostas importantes e interessantes e quais não. Por exemplo, foi proposta que o número de comentários pode indicar se a comunidade está disposta ou não a discutir a política ou não, mas é muito subjetivo. Precisamos de uma coisa que seja mais quantitativa e que possa ser medido. Essa é a parte mais importante e que o processo atual avalia a relevância de uma política e sua capacidade de resolver o problema ao mesmo tempo, no mesmo passo, o que faz com que as discussões sejam cumpridas e, portanto, pouco inclusivas para as pessoas com pouco tempo que vão dedicar ao PDP, mas que têm interesse em participar. Então, discutir se é um problema importante e como resolver ao mesmo tempo discutir simultaneamente, às vezes faz com que seja complexo acompanhando as discussões e faz o processo complicado. Então, como pensamos fazer? A proposta procura dividir o processo de avaliação de uma política em dois. E eu estou salientando dividir porque realmente foi comentado que essa proposta acrescenta coisas, mas não, na verdade está tudo aqui. Nós estamos discutindo ao mesmo tempo a relevância da política e ao mesmo tempo como resolver o problema. Então, essa política pede dividir o processo em dois e eu penso que isso vai simplificar o processo. O processo simplificado, vocês podem ver na política, mas para simplificar é, a política é encaminhada, a comunidade encaminha os seus comentários, se é interessante, se pensa trabalhar nela ou não. Então, os moderadores avaliam o consenso, podem chamar o consenso, a comunidade diz sim, é importante, queremos trabalhar nela e, se é assim, passa a discussão, a discussão que hoje nós temos. E, ao contrário, ela é eliminada. Arturo, por favor, fale um pouquinho mais devagar. Eu queria chegar até os sete minutos. Eu peço desculpas para os tradutores. As métricas. O número de propostas que são adotadas, se chegam a consenso, teoricamente deveriam aumentar, porque agora as propostas vão ser mais simples de discutí-las. O número de propostas que serão adotadas e serão abandonadas deveriam diminuir, porque realmente vão ser eliminadas ou descartadas os primeiros passos do processo. O tempo de adoção de propostas que se adotam deveria ser menor, e, assim como o número de propostas que são abandonadas deveriam ser menor, porque vão ser removidas inicialmente. E, porque estamos tornando mais simples o processo. Vantagens. O processo fica mais eficiente, vendo um passo que atualmente é mais complexo, dividir em dois, dividir em dois passos em lugar de um passo, torna mais simples as discussões na etapa de solução, porque já não estamos discutindo uma e outra vez se esse problema é importante ou não, e depois como resolvê-lo. Que atualmente muitas discussões são que muitos não estamos, não concordamos com que há um problema, ou às vezes não concordamos com que essa é a solução, mas às vezes dividir essas duas partes é difícil. Então, fornece um mecanismo onde a comunidade e os moderadores identificam termos importantes ou não importantes e podem atuar conforme isso. Por exemplo, quais políticas devemos apresentar no forno, porque, de certa maneira, a comunidade quer trabalhar nelas e, finalmente, tornar simples as discussões e faz com que sejam mais ordenadas e eu penso que também faz mais inclusivo, porque podemos dar oportunidade para as pessoas que não têm tanto tempo para poder participar. Então, as desventagens e os riscos que foram comentados, mas eu não concordo, é que poderia criar uma barreira de participação se for mal executado, acrescenta trabalhos de moderadores na primeira etapa e eu faço uma marca aqui que depois eu vou aclarar, e percebe-se de que acrescenta uma burocracia. E eu vou dizer o exemplo de um quebra-cabeças, vocês não põem todas as fichas e começam a armá-lo, mas você começa, primeiro separa todas as fichas que são iguais, os bordes, as bordas, e você pode notar isso como uma burocracia, mas, finalmente, o processo de armar o quebra-cabeças vai ser muito mais rápido do que se você começa a armar o quebra-cabeças, sem fazer nenhuma ordem prévia. Essa é uma boa analogia. Em conclusão, o processo atual de adopção de políticas é pouco eficiente e complexo, e dividindo o processo em atividades mais simples, sem acrescentar passos. Nós estamos dividindo um processo que já tem esses passos adentro, mas nós estamos dividindo o processo de uma forma mais eficiente, e dessa maneira podemos fazer um processo mais simples, mais eficiente, mais participativo e, principalmente, mais inclusivo. E isso é tudo o que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado, graças e thank you. Vocês não têm som. Arturo, sete minutos. Sete minutos. Da próxima vez, você pode falar mais devagar. É assim como essa proposta foi publicada recentemente, não temos uma análise de impacto por parte da equipe do Lagnique, então vamos começar diretamente com a discussão. Vamos, novamente, convidamos vocês para que façam os comentários no painel de Q&A. Se você vai, quando escrevem a favor ou em contra, pedimos, por favor, que argumentem, por favor, assim o autor pode responder. Então, vamos com o nosso super secretário. Obrigado, Tomás. Eu apenas tenho um comentário, por enquanto, apenas um. Jorge Paletti diz, concordamos, eu não sei bem no que, mas eu insisto, se outros RIS podem fazer, e Lagnique já fez isso em quatro semanas, por que não oficializá-lo? O problema é que, quando os autores da comunidade não sabem, eu penso, Jorge, que isso ficou, assim, eu penso que ficou da política passada. Propostas, não políticas. Outra proposta. É uma resposta a uma pergunta anterior. Depois vemos, isso, a parte. Ricardo, concordo que comentou o autor, é verdade, ou em um processo adicional, mas é importante para organizar melhor a discussão. Fernando Frediani, em espanhol, comenta, essa proposta o que faz se complicar e burocratizar. Não parece ter muito sentido, para mim, ter uma discussão para decidir se vamos ter, se vamos fazer a discussão de uma nova proposta. A proposta acaba aplicando um certo nível de moderação as propostas a apresentar e abrir a possibilidade de manipulação do PDP por parte de um grupo. Por isso, eu estou contra. Arturo? Sim, eu penso que não há possibilidade de que possa ser manipulado, não concordo com isso. Também penso que não é burocratizar, como eu falei, do exemplo do quebra-cabeças. Os passos estão ali. Atualmente, estamos decidindo se uma política está resolvendo o problema e como resolve, o que estamos fazendo aqui é dividir o passo em dois. Então, não estamos acrescentando nada, estamos tornando mais simples, um processo para que seja mais simples, mais fácil. É uma discussão que Fernando e eu já tivemos no fórum e continuamos sem estar, ou na lista, não lembro, e continuamos sem estar de acordo. Arturo Admundo Cáceres diz, a favor, eu acho que o processo atual é propenso a ser atacado, entre aspas, com propostas que não aportam um valor e de que todos os modos devem ser discutidas. E esse processo permite insolar as propostas. A senhora Labrador, eu estou de acordo, chega a uma normativa que permite apresentar propostas mais precisas e que as discussões sejam mais eficientes. A minha pergunta é, qual seria o tempo estimado para a primeira etapa? Eu acho que eu dei um mês, na apresentação não estava, mas se eu lembro bem, na proposta está escrito que é um mês, mas também é uma coisa que pode ser revisada e que é um tempo que pode ser mudado. Um mês é uma primeira ideia, pode ser revisado, pode mudar. Obrigado, Arturo. Sônia de Palete, comenta aí. Não, estou concordo com essa proposta, eu penso que não faz nem mais participativa, nem mais inclusiva, ao contrário. Faz um filtro aos que mais contribuem, e é sobre o meu ponto de vista, de uma forma pouco clara. Há propostas que não são problemas, e sim esclarecimentos, os moderadores já podem fazer a priorização e já têm feito isso. Não, eu não concordo com o Sônia de Palete, principalmente o processo atualmente é bem complicado, há muitas propostas que não têm muito conteúdo e que não contribuem com muito valor, e embora o processo seja aberto, às vezes é importante priorizar. Não estamos censurando, estamos priorizando coisas. Então, às vezes, eu penso que é importante fazer isso. e atualmente o processo não é participativo, nem inclusivo. Estou completamente em desacordo. Eu penso que isso vai torná-lo muito mais participativo e mais inclusivo. Facundo Townhuser comenta que está a favor da política. Rocha Jiménez, a favor. Eu penso que a proposta ajuda a otimizar o número de políticas para analisar apenas as necessárias e validadas pelo foro. Alturo, você quer responder alguma coisa? Se não há perguntas, penso que não. Há outra proposta, depois dessa, que é do Alejandro, que também trata de Alejandro e Esteban, que são os autores, e que também fala de uma coisa parecida. Então, talvez seria interessante as conclusões que poderiam ser tiradas das duas propostas. Eu penso que poderia haver outras soluções, ainda melhores, mas eu penso que é importante assinalar e dizer que aqui é o problema. Nós devemos resolver isso. Então, muito obrigado pelos comentários que estão a favor. E, bem, nós precisamos continuar a trabalhar sobre isso. Ainda não está finalizado. Devemos continuar revendo a proposta. Perfeito. O Ricardo Patara diz que os que mais contribuem poderão continuar contribuindo, mas de uma forma mais organizada. Exatamente isso. Sim, são quatro semanas, mas por isso vale a pena. E, a partir daí, se vale a pena, serão discutidas quatro semanas mais. E se ainda vale a pena, então, será um total de quase 12 semanas. Esses tempos podem mudar e podem ser mudadas coisas e também podem ser feitas outras coisas. Sugiro a leitura atenta do relatório recente. Eu penso que... Eu acrescentaria uma data limite e eu sugiro que, se as duas propostas são quase iguais, sejam funcionadas. Ah, perdão, perdão, perdão. E você não... Também em espanhol. Você não tinha falado também em espanhol. Eu penso que dois meses seria melhor para a primeira etapa, acho que há propostas que, por temas complexos ou técnicos, eu daria aos moderadores mais tempo. Sem objeções. São detalhes e objeções para abordar essas questões. Isso, na medida que tem comentários, podemos ir fazendo as alterações. Fernando Frediane fala que não melhorará nem atrairá o maior número de pessoas para participar, devido ao menor número de mensagens ou propostas. As pessoas dedicam seu tempo que consideram importante para o PDP. Isso não vai mudar com a proposta. Devo discordar com isso? e falar que as pessoas têm que dedicar seu tempo. Acho que não é correto que nós, como LACNIC, como comunidade, temos que procurar o bem-estar das pessoas e não podemos forçá-los a trabalharem mais. As pessoas têm muitas coisas a fazer, têm seus trabalhos todos os dias, têm que cuidar das suas famílias, fazer exercícios, se divertir, ir ao cinema. Então, é nossa responsabilidade tornar o processo mais eficiente para que haja mais participação. Então, eu discordo com isso. Obrigado, Arturo. Jorge esclarece que a data limite é a data que vai caducar. Acho que foi entendido. E Jorge também refere que para os membros, o PDP deveria ser parte de seus trabalhos. pode ser, sim, mas o fato de que seja seu trabalho não quer dizer que deva ser um trabalho complicado e que não seja possível de fazer. É importante que seja acessível para todos. Pode ser seu trabalho e temos que fazer que seja uma coisa que seja atrativa, fácil de digerir e fácil de discutir. E atualmente não é nenhuma dessas coisas, na minha opinião. Temos tempo, Carlos, hein? Temos tempo, Carlos. Fernando Frediani, em espanhol, refere, talvez haja a vontade de que muitas pessoas tenham mais tempo em suas vidas para participar, mas não podem entre esses tempos e raramente culpar as discussões do PDP. Não é culpar o PDP porque não podem discutir ou não tem tempo, mas é culpar o PDP porque o PDP é ineficiente. Temos que falar isso. O PDP é ineficiente como ele está hoje. Bom. Tem pessoas que estão escrevendo no bate-papo, por exemplo, Eunice Pérez. Acaba de visualizar uma. Não, eles deveriam escrever no Q&A porque isso fica para nós, os moderadores. O que está no bate-papo não fica. Então, vamos dar mais 30 segundos. Aqui. Obrigada, Eunice. Tudo tudo, Carlos. Pode falar, Carlos. Desculpe. Mas sei que você tinha lido. Eunice Pérez assinala que concorda que será acessível permitirá que maior número de pessoas façam contribuições. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom. Graças ao autor e agradecemos ao autor, a vocês pelo tempo e às pessoas por fazerem comentários tanto na lista quanto aqui. Obrigado, Arturo. Obrigado por compartilharem sua opinião. Agora, vamos medir a temperatura da sala para levá-la em conta na hora do consenso. Lembrem que não estamos votando, estamos apenas medindo a temperatura da sala. O consenso avalia a temperatura, avalia os comentários no fórum, na lista e os comentários neste fórum. Então, isso não deve ser considerado um processo de votação. Olhamos no poll e vamos começar com esta avaliação da temperatura. Se ouvirem um piano atrás, eu tenho aulas de piano em paralelo com seus filhos. De que classe de piano estamos falando? De que tipo de piano estamos falando? Você pergunta a diferença entre um piano. Você sabe que eu tenho... Eu não posso fazer essa piada. A gente precisou de sete pessoas para deslocar o piano. Ele está bem posicionado e seguro porque estão acontecendo coisas. Esses pianos antigos que você coloca a partitura e começam a tocar sozinhos. É um piano que está enfeitiçado. Eu tinha um amigo assim. Ah, passou o minuto? Passou o minuto. Um segundito que tomamos. Só um pouquinho. Bom, muito obrigado a todos por participar da proposta LAC 2025, versão 1, adoção de proposta de políticas para discussão em fórum público, lista de discussão e chamada à consciência como documento de trabalho. Ainda está na etapa de discussão inicial. A discussão inicial deverá cumprir oito semanas de discussão em 13 de novembro de 2020. Portanto, a partir de 13 de novembro e até duas semanas depois, nós, os moderadores, comunicaremos à comunidade se a proposta atingiu o consenso. Portanto, convidamos para que a discussão continue na lista. Muito obrigada a todos.